Há controvérsias nessa questão aí da melhor adesão sem esmalte. A melhor adesão que existe realmente é em esmalte nos moldes que a gente vem fazendo até então, que é do jeito que a gente faz. Agora, dentro dos protocolos de odontologia biomimética, a adesão em dentina chega a ter maior resistência de união do que em esmalte. Então, como que a gente tem feito com o paciente que tem refluxo e que perdeu todo o esmalte, a gente tem usado todos os protocolos de biomimética. E o que é? É fazer o selamento imediato da dentina. Então, quando você preparar, quando você cortar com uma broca multilaminada aquela dentina, você imediatamente vai selar com adesivo e vai fazer uma resina flow, vai fazer um resin coat ali.